Glória, glória a Deus, glórias e glórias, paz irmão, paz irmão, varão, varoa, deixa eu falar algo aqui, se você só ver hoje, você liga a televisão, você se depara com mortes, palavras de ódio, racismo, fascismo, é o que nós estamos vendo hoje, é o que estão falando, se ligar a televisão aqui agora, nós vamos só nos deparar com palavras que só te colocam para baixo, você vê só o caos, o caos, o caos, o caos e o caos, quero falar contigo quem está por trás disso tudo, mas eu quero te colocar aqui uma palavra de esperança aqui, guarda isso aqui, só que antes, eu estou aqui no meu fronte aqui, eu estou com o céuzão aqui e dá uma olhadinha na lua, observa a lua hoje, dá uma observa, para só um pouquinho, desliga essa televisão, para que você estiver vendo e dá uma olhadinha na lua, fixa aí teus olhos só um pouquinho nessa lua maravilhosa, glória a Deus, isso aí, vou falar um pouquinho dela, o que eu quero dizer para você aqui, diz a palavra de Deus para fixar os teus olhos, não naquilo que tu está vendo, mas aquilo que você não vê, pois aquilo que você está vendo é transitório, e o que você não vê é eterno, é eterno, eu tenho algo para falar, mas se o alimento do que eu vou estar soltando aqui, falando para você, for muito pesado, você fala e eu vou diminuir, eu vou diminuir, porque tudo vai parecer loucura, quando você fala de verdade, você vai ser o louco, porque está tudo na contramão, as coisas estão indo na contramão, e aí se eu estiver indo muito profundo, você fala, para, 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 por favor, para, e eu paro, e eu paro, e eu espero o momento de falar algo mais, porque eu tenho algo para ser dito, eu preciso falar, mas eu fico aí perguntando a Deus, senhor, qual o momento, senhor, qual o momento dizer, pai, qual o momento dizer, para que eles possam entender que é o senhor que está no controle de tudo, e tem algo para acontecer, que o plano do homem é morte, destruição, mas do senhor é vida, senhor, do senhor é vida, diz a palavra do senhor, que no princípio Deus criou os céus e a terra, e no primeiro dia ele diz, que haja luz, e houve luz, e houve luz, você viu aí a lua, que nós olhamos aí para a lua, você deu uma olhadinha na lua, essa luz que ele está falando em Gênesis, no capítulo de número 1, não é a luz da lua, não é a luz do sol, não é a luz da estrela, então que luz é essa, Daciolo, que luz é essa, essa luz é a luz da glória de Deus, da glória de Deus que está aí agora, na tua casa, no teu lar, na tua vida, em nome do senhor Jesus, pede para essa luz entrar, essa luz já está entrando, já entrou aí agora, que haja luz na tua casa, na tua vida, desliga essa televisão, para de ouvir esse cenário de esquerda, direita, de ódio, de morte, porque, pensa bem, analisa, nós estamos num momento que está aumentando o número de mortes, está aumentando o número de casos do Covid, e estão liberando tudo, agora pode tudo, libera tudo, por que Daciolo estão liberando tudo? Primeiro alerta, porque tem um cenário político chegando, tem 2 bilhões que eles querem gastar, então eles não estão preocupados se o povo vai morrer, se não vai morrer, eles não estão preocupados com isso, eles querem saber como é que eles vão gastar esse dinheiro, então esse é o primeiro fato, e outra, é o alicerce para a candidatura de 22, então eles precisam e eles querem esse dinheiro, e eles querem esse momento de candidatura para poder fortalecer suas bases para a campanha de 22, não estão nem aí se o povo vai morrer, não estão nem aí se tem um hospital, se tem ventilador, respirador, não estão nem aí com o povo, essa é a verdade, então esse é um fato, só que tem vários outros fatos que estão por trás desse libera tudo, desse momento de caos que nós estamos vivendo, desse momento agora que só fala de racismo, de fascismo, de ódio, de esquerda, de direita, tudo para aposital, para destruição, para morte, nós já vivemos isso no passado, dá uma olhada na história, que esse é o momento que a nossa era está aqui agora, nós estamos vivendo isso, mas em outros momentos já correram, isso tudo já aconteceu, então isso não é novidade, eles querem na verdade morte de massa, ainda tem um outro cenário, qual outro cenário? Ainda tem um cenário da quarta revolução industrial, então o número de desemprego tem que aumentar, vai aumentar o desemprego, enquanto você está aí em casa e está aumentando, vai aumentar o desemprego, vai vir um caos ainda maior, vai vir, eu lembro, olha, eu não queria dar essa notícia, mas eles querem que tudo piore, no programa deles, o sistema que está por trás de tudo, quando nós falamos de nova ordem mundial e parecia loucura, você está pronto para ouvir algo mais? Eu posso falar algo mais para você? Você está pronto para ouvir o que eles estão programando, que é bem pior, mas tem como parar isso? Tem um propósito disso tudo parar? Só que antes de eu falar mais, antes de eu falar mais, deixa eu colocar aqui a tua fé em algo, não estou pregando religião, esquece religião, eles estão comercializando a palavra, os que estão no poder aí, os líderes espirituais, eles comercializam a palavra, essa palavra aqui, o livro, a bíblia, é um livro universal, é para todos, é só um livro, lê esse livro, tenha conhecimento dessa palavra e você vai ver, não para comercializar, não para pedir, me dá dízimo, oferta, dinheiro, bota aqui no templo do Senhor, primeiro, aqui está o templo do Senhor, bate aí em você aí, porque aí habita o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus, dinheiro nenhum desse mundo pode comprar, dinheiro nenhum pode comprar, mas se você abrir o teu coração, ele vai entrar e vai fazer morada, e haverá luz dentro de você, luz da glória de Deus, prova da ciolo, que essa luz é a luz da glória de Deus, você vai para Apocalipse, no capítulo de número 21, no verso de número 23, que vai dizer, deixa eu abrir, deixa eu abrir só para você olhar, vai dizer sobre a nova Jerusalém, vai falar, da nova Jerusalém, 21, 23, vai dizer assim, olha, a cidade, a nova Jerusalém, a cidade não precisa de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, essa é a luz lá de Gênesis, no capítulo de número 1, no verso, no primeiro, no primeiro dia, que vai dizer que ele vai falar assim, olha, que haja luz, essa luz é a glória de Deus, até porque o sol, a lua, a estrela, isso aí aconteceu no quarto dia, então esse é o primeiro tema que eu queria colocar aqui com você, para que você guardasse, mas eu poderia entrar na Bíblia e me aprofundar na Bíblia com você, e vai ter vida dentro de você, fluirão rios de água viva dentro de você, e aí vai brotar esperança, e aí você vai entender que essa luta se vence com o amor, você não retribui o mal com o mal, e sim com o bem, com o amor, eles estão provocando a ira, o ódio no ser humano, para trazer o caos maior, para trazer um caos, cenário de morte, de destruição, aquele que vem para matar, roubar e destruir, mas o nosso Deus é infinitamente maior, há poder no nome do Senhor Jesus Cristo, e a luz da glória de Deus está na tua casa, no teu lar, para você que está ouvindo essa mensagem, mas para que eu possa continuar essa mensagem, observe, se eu falar para você, vou dar um exemplo aqui de como é que eles mentem para você, você que já leu a Bíblia, que tem conhecimento, que vai para a igreja, esquece religião, não estou falando de religião nenhum, mas eu quero falar de Caim e Abel, Caim e Abel, vou dar só esse exemplo aqui de Caim e Abel, Caim matou Abel, só que antes era Adão e Eva, Adão e Eva no Éden, eles pecam, eles saem do Éden, são tirados do Éden, ao tirar do Éden, Caim e Abel tem relação, e nasce, ou melhor, Adão e Eva tem relação, e nasce Caim, e logo depois nasce Abel, Caim mata Abel, Caim mata Abel, em determinado momento, Caim fica com medo que alguém depois viesse o matar, eu pergunto, quem iria matar Caim, se até aquele momento, estava falando apenas de Adão e Eva, quem iria nascer o Caim e nascer o Abel, aí os líderes, eles falam um montão de coisa para você, eles falam um montão de coisa para você, só que depois, ele sai da terra de onde ele estava, e ele vai para a terra de Nod, que terra de Nod é essa, quem é esse tal de Nod, já prova pensar quem é, e depois Caim, ele se casa, ele tem relação com uma pessoa, quem é essa mulher que ele casou, e nasceu o Enoque, quem é, quem é essa mulher com quem ele teve um relacionamento, porque se até aquele momento eu só tenho Adão e Eva e Caim e Abel, alguém já te explicou sobre isso, alguém falou sobre isso, posso entrar nisso, vou entrar nisso, vou entrar nisso, eu posso falar sobre isso, mas eu não, deixa um pouquinho além, só escuta isso aqui, deixa um pouquinho além, o segundo dia, o segundo dia, vamos para o segundo dia, o segundo dia há uma divisão de águas e águas, você já ouviu falar sobre isso, águas e águas, alguém te falou sobre isso, deixa eu falar aqui, calma aí, Gênesis, quando você começa a falar da palavra de Deus, ele começa a mergulhar com você e te levar para os rios, se você estiver então com presença do Espírito que está aí na tua casa agora no teu lar, porque está tendo luz, tem luz, tem glória aí na tua casa, que todo espírito de enfermidade bata em retirada, que toda depressão bata em retirada, que todo pensamento contrário, pensamento de suicídio bata em retirada em nome do Senhor Jesus e que haja vida, que haja luz na tua família, na tua casa e no teu lar, palavra de amor, que é a verdade e a solução da vitória da nossa nação, não espere nada de homens, não espere nada de políticos, espere do Senhor, é ele que vai dar vitória para a nação brasileira, ele vai dar vitória, é luz, é amor, que haja luz, pega o segundo dia, segundo dia diz assim ó, está aí em Gênesis capítulo 1 do verso de número 6, diz assim ó, depois, depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas, então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima e assim foi, ao firmamento Deus chamou céu, passaram-se a tarde e amanhã, esse foi o segundo dia, tá, Senhor, por que que você está falando isso? Eu não tenho como continuar, eu vou, eu quero, tenho muita coisa para falar, mas se tiver, esse alimento estiver muito pesado, você fala e eu paro, posso continuar? Posso continuar só mais um pouquinho? Então eu vou dar uma definição disso aqui que eu falei aqui agora, nós precisamos começamos aqui ó, aqui no meu fronte, aqui eu estou com a lua aqui no meu fronte, isso aqui é a criação do Senhor, isso foi no quarto dia, tão maravilhosa, diz o homem que eu estou a 384, 385 mil quilômetros dela, a terra e a lua, depois eu tenho o sol, que deve estar aí na faixa de 150 milhões de quilômetros, é o que o homem colocou, é o que te informaram, é o que nos informaram, deixa eu falar, isso é quarto dia, e eu falei de luz, tá, glória de Deus, no primeiro dia, e agora eu estou no segundo dia, tá falando aqui que houve uma separação das águas que estavam embaixo, das águas que ficaram em cima e eu tenho um firmamento, tenho um firmamento, então eu tenho água em cima e tenho água embaixo, você entende isso, alguém já falou, você já parou para pensar, olha para o céu, dá uma olhadinha aí, em cima desse firmamento, tem água, tem água, estou muito, é loucura? Eu paro, eu paro, pensa nisso, reflete sobre isso, reflete sobre o segundo dia, para que eu possa avançar com todos, me dai a luz que eu estou indo, fala para mim continuar, compartilha esse vídeo, que as pessoas cheguem, pede para mim continuar, para eu poder falar mais algumas verdades, tem muito para ser dito, você precisa ouvir algo concreto, porque tem vitória, tem vitória, e quem vai dar vitória disso tudo é o amor, o amor vence, e o amor é Deus, a maior definição de Deus é que Deus é amor, esqueça a religião, varão, você que já viu tanta mentira, você que desviou por causa de homem, que está comercializando a palavra, volta para os caminhos do Senhor, que é amor, amor, trate aqueles que te perseguem, com amor, e nós vamos vencer, e nós vamos sair vitoriosos, eu creio que haverá um grande avivamento, esse avivamento sair do Brasil, e que Deus nos preparou, nos capacitou para esse momento, para esse momento, mas só que diz a palavra de Deus, que se não houver sinais e maravilhas, nunca crerão, então que venham os sinais e maravilhas pai, meu primeiro pedido, e a minha primeira profecia hoje aqui para vocês, é que a glória de Deus, Deus, a luz de Deus, esteja dentro de você.